Salve galera do canal! Aqui é jogo da primeira fase do torneio de Bálsamo, dia 18 de agosto de 2019. Aqui é Rubão de Rio Preto e Maicon de Teixeira de Freitas. Aqui é a primeira fase, os caras perderem aqui ainda tem chance de voltar ainda. Sorte do Rubão, né? Mas também o Maicon pode cair duro também, que tem muito jogador forte por aí, viu gente? Olha lá, o que é isso Rubão? Pera aí, pera aí que isso dá para o som, não é? É, às vezes baixinho assim mesmo já dá problema. É galera, a situação do Maicon aí está meio complicada. O Maicon está com as sete bolas e o Rubão está cá. É, mas agora o Rubão está morto, agora que ele não vai ver esse 14 de jeito nenhum. É lindo, beleza. É, o Rubão não jogou para dar branco essa bola não, gente. O Maicon, o Maicon é agressivo, ele vai para executar essa parada. Vai tentar mexer nesse 5 e nesse 7 aqui. Já para ir para o 15. Já vai matando de seguida para mexer no 5 e no 7, olha. Passou direto a bola, ele colocou tanto efeito. Agora mexeu, mas não matou a bola. Zóio e o Pedrinho já estão jogando. Bora, Pedrinho, bora, bora, bora. Joga atrás de jogo, pode parar. A mesa que liberou aí. Que bola bem jogada no Rubão, hein? O que é isso Rubão? Dá uma olhadinha nessa câmera também. Só fica aqui na frente para ninguém tropeçar nenhum. Vamos assistir, mas vamos dar atenção. Eu tenho que ir em 200 meses. É a gente mesmo. Atenção, Piauí de São Carlos. Piauí de São Carlos, está por aí? Terceira vez aí, para lá. Pessoal, vamos dar uma licencinha nessa terceira vez aí. Vai ter jogo aí, olha. Eu tenho que ir te ver. Quem estoura? Quem estoura? É você. O Iarca está bem aí? Cadê ele? Ah, está aí. Beleza. Atenção, Piauí de São Carlos. Atenção, Piauí de São Carlos. Atenção, Piauí de São Carlos. Ele vai voltar na refrescagem, Piauí? Vai. Beleza. É que ele vim fazer a inscrição, por favor. Obrigado. Quem ganhou a primeira? O Michael. O Michael? É, gente. Eu fui lá arrumar outra câmera lá. Então, o Michael já fez um a zero aqui. O Michael nessas mesas que aceita bem, deve dar até nojo de jogar com ele. Ele mata demais. Mesa mais fechadinha, já não errou uma bola. É, mataria pura. Eu vou falar para você, se ele preparar bem até aquele 15, que é o castigo, até cai lá, viu, gente? Olha que efeito bonito. Eu não sei não, mas acho que o Rubão não vai jogar mais essa parada aqui não, viu, gente? Esse 4, esse 12, do jeito que estão ali. Isso vai ser mais rápido que o enterro de pobre. Isso é doido, moço. Olha lá. O Rubão tem que rezar para o Michael não preparar o 15. Se o Michael preparar bem o 15, ele mata o 15. O Michael está tentando, está pensando num efeito bonito. Olha aí. Vamos ver se o Michael dá conta na conta. É. O Rubão jogou mais uma vez, mas também daquele jeito, né? Pessoal, tomar cuidado. Ele foi jogar algemado, como a gente diz. Não tem o que fazer. O Michael vai colocar uma graxa lá? Dá uma olhada. O que é isso, Michael? Olha o espeto que continuou lá. O Michael estava batendo um baralhinho lá. Ele falou, tem que ser rápido aqui para eu voltar para lá. Senão eu perco os parceiros. O Michael vai sair com duas. Dá uma olhada, gente. É, mas porque ele defende, né? Ele para a branca lá perto do 15, né? É, e o Rubão não é pouco não, viu, gente? Olha as jogadas que ele... O Michael está procurando as tabelas para ficar bonito o jogo. E aí, 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 aí. O Cati, sobe aí em cima e ajeite uma mesa. Estou olhando as troféias aí. Ajeite uma mesa para ele colocar aí. Ih, rapaz. Acho que essa bola é capaz de ter passado, hein? Muito arriscada. O Michael vai tentar com duas de novo, gente. É, agora está apertando o lado do Rubão, hein, gente? É, eu perdi a jogar, mas aqui não teve jeito, né? É, galera. Aqui deu um Michael, passou da primeira fase do torneio. E o Rubão tem chance ainda, viu, gente? O Rubão pode voltar na repescagem. Né, Rubão? E aí? Valeu. Valeu, galera. Passa aí, deixa seu like, galera.